RING PART RING PART Essas asus RING PART RING PART RING PART RING PART RING PART RING PART Vamos lá, vamos lá, vamos lá o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? O que você vê? O que é o que você vê? Esse é o que você vê? Essa é a mão. O que você vê? Vou fazer isso. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Vou mostrar esse vídeo. Vamos ver a ação. Esse é o mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 a 3 coisas que estão fazendo a camada de carro e a camada de camada a camada de camada e a camada de camada e o camada de camada agora vamos ver a foto 100 de ram para camada para camada de camada e vai dar uma 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 camada se vocês vão ver não esqueça de deixar se não se inscrever se inscrever está no marido está no marido está no marido está no marido como eu disse eu gosto de filmar aqui eu vou gravar na próxima vou gravar as super car e o clássico são as caras são as caras e as caras são as caras Eu espero que vocês possam estar aqui. Eu espero que vocês possam estar aqui. Vamos ver vocês. Mota Dubai Show 2019. Vamos ver vocês. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal